Notícias, entretenimento, curiosidades, tudo isso em um só canal, Carlos Futebol VIP Giro VIP, André Marconato, presidente do Guarani, entrou em contato com o Vitória e ofereceu o lateral esquerdo Matheus Bidu que está emprestado ao Corinthians, porém o Vitória não irá avançar com a negociação, pois já está conversando com outro jogador da mesma posição Vasco chega a acordo pela compra do lateral direito Paulo Henrique, que pertence ao Atlético Mineiro o Vasco pagará cerca de 4,8 milhões pelo jogador que vai assinar contrato em definitivo o Cruz Maltino ganhou a concorrência do Vitória, que tinha interesse em contratar o jogador também o Vitória acertou a contratação do volante Caio Vinicius, de 24 anos, que pertence ao Fluminense Caio Vinicius já teve passagens por empréstimo pelo Oeste, Atlético Goianiense e Goiás o jogador não atuou pelo time principal do Fluminense em 2023 a fonte é Marcos Guedes, peguei a informação também lá na página bancada do Leão o ex-lateral do Vitória, Van, lateral direito, vai jogar pela Jacuipense, o campeonato baiano, em 2024 recentemente o atacante Romulo, de 21 anos, do Atlético Paranaense, teve seu nome ventilado no Vitória mas Fábio Mota negou o interesse no canal do Jorge Nicola o Vitória evoluiu as negociações com o lateral direito Maguinho e acertou a contratação do jogador Maguinho tem 31 anos e em 2023 esteve no Goiás, onde fez 50 jogos e anotou 5 gols a informação do Léo Santiago, peguei também no Instagram, na página QCV Gols as negociações com o Meia Marcelino Moreno estão encerradas o Vitória fez uma proposta de 5 milhões parceladas em um ano mas os valores foram muito abaixo do que o Curitiba deseja para liberar o jogador é meus amigos, é Natal, tá chegando ano novo, fui curtindo o parque também deixar até imagens aí, mano, que brinquedo doido, você é doido então, feliz Natal para todo mundo, próspero ano novo, que Deus abençoe cada um fiz esse resumão aí, do mercado da bola no Vitória para quem está sem tempo e quer acompanhar o que aconteceu beleza, deixe o seu comentário, siga meu canal do Zap na descrição, tem meu grupo também do Zap tem também meu grupo do Face na descrição, tem tudo aí, se quiser também ajudar o canal tem meu Pix vai ajudar bastante o canal, para manter o trabalho, pagar a internet, manutenção do computador é gasto, mas quem ajuda, quem ajudar aí, Deus abençoar, vai dar em dobro agradeço também todos os membros, Fábio, Raimundo, todo mundo que ajuda aí é, tem o Antônio agradeço a todos, não vou lembrar o nome de todo mundo aqui, mas agradeço a todos, que Deus abençoe cada um o Evânio também, um amigão, você que está falando comigo, Fábio, gente boa então é isso, rapaziada um abraço e até a próxima E aí E aí E aí